Após uma semana de confronto entre facções, a chefia de polícia civil em Teoflotone anuncia nova ação conjunta entre as forças de segurança pública contra pessoas ligadas às quadrilhas da cidade. O delegado regional Amaury Albuquerque coordena a operação. Numa entrevista coletiva, o delegado anunciou mais uma ação conjunta entre as forças de segurança em Teoflotone. Estão sendo definidas várias ações para os próximos meses e dias. Ações qualificadas com uso de aeronave, com uso de tecnologia e também de tropas especializadas, tanto da polícia civil quanto da polícia militar. E em que pese esse avanço das forças de segurança nessas facções, a gente tem notado que pequenos indivíduos ali fazem um barulho muito grande na cidade, gerando uma insegurança à população. O delegado diz que as quadrilhas tentam impor um medo na população e no lado rival com ataques a tiros sempre à noite. Meu recado hoje é que essas facções estão enfraquecidas em Teoflotone. Mas algumas ações, como disparos em via pública, geram uma sensação de insegurança e isso é compreensível. Mas eu ressalto que essas ações são exatamente para tentar demonstrar uma força que, na verdade, não tem. Há dois meses, quadrilha ligada a Grupo Criminoso de São Paulo e do Rio de Janeiro estão em confronto no Morro de Eucalipo, em Teoflotone. O enfrentamento com as equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE da PC, Rondas Táticas Metropolitanas, ROTAM da Polícia Militar, com apoio aéreo da Quinta Brava de Governador Valadares, se fez necessário, justamente quando surgiu esse vídeo postado em rede social. Integrantes de um grupo armado ameaçam rivais, ameaçam a polícia. O delegado diz que todos foram identificados e serão presos. Nós já identificamos ali o líder, Andinha, e outros indivíduos. Mais quatro indivíduos já foram identificados ali, que a gente sabe que são de Teoflotone, e a gente já tinha ideia de que encontravam-se escondidos lá na favela da Rocinha. A Polícia Civil realizou a Operação Vadimekon no início do ano, com o cumprimento de 33 ordens judiciais de prisão. 21 alvos foram localizados em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A Polícia Civil imediatamente começou a segunda fase, com o estrangulamento financeiro das organizações, das investigações, sobre como elas arrecadam dinheiro com o tráfico de drogas. Tentam ações aí no intuito apenas de intimidar a população, porque intimidar a Polícia Civil, intimidar a Polícia Militar, eles não conseguem. Perdem território, estão perdendo membros e, com isso, bate um desespero. Repito, toda a liderança dessas facções não estão em Minas Gerais, porque sabem que aqui serão presos ou mortos em confronto com a polícia. Encontram-se escondidos no Rio de Janeiro e lá, dessas favelas, não descem de jeito nenhum. Mas, logo, também serão visitados pelas forças de segurança aonde quer que estejam. Sob possível toque de recolher na zona sul de Teoflotone, em torno do Morro do Eucalipto, o policial é enfático. O Estado não aceita a possibilidade e vai dar garantias à população de ter vida segura. Tropas especializadas, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, estão na cidade de Teoflotone para garantir exatamente que as pessoas possam abrir seus comércios, possam circular livremente. Ações muito específicas vão ser tomadas nos próximos dias, como já vem sendo tomadas. Inclusive, aeronaves que estão à disposição das forças de segurança aqui. Então, eu peço à população, a esses comerciantes, que continuem trabalhando. Ajudem, dêem informações à polícia, porque eles não têm a força que querem parecer. O policial faz um apelo à população que acredite no Estado e que as respostas virão em breve. Eu faço um apelo a esses menores de Teoflotone, a essas famílias de bem aqui de Teoflotone, que veem os seus jovens aí serem cooptados por essas lideranças covardes, que não têm coragem de deixar o Morro lá no Rio de Janeiro, não têm coragem de virem a Minas Gerais, porque sabem que aqui serão presos. Esses jovens, eu digo, não há atalho na vida, não se deixem cooptar por 200, por 250 reais, porque enquanto esses jovens trocam tiros aqui e acabam mortos, os seus líderes encontram covardemente escondidos em favelas do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.